MÚSICA Prepare-se para enfrentar um torneio de emoções, pois agora você penetrará em regiões inteiramente desconhecidas pela mente humana. E para os mistérios, as sombras, as dúvidas, você só encontrará um nome. Enigma! Produção e distribuição 20th Century Fox. Fox! O Corpo de Jane Brown. Versão brasileira TV CineSong. Atriz convidada Stephanie Powers. Oh, boy! Pode deixar, pode deixar Ela não está nada bem, doutora Trago ela para cá, sim Preparei a cirurgia O que falta, Selva? Ela se hospedeu em meu hotel esta tarde, o nome é Jane Brown Robert, eu... É Paul, ele voltou Doutor, abra a porta, dê pressa Por favor, tem que ajudar O que houve? Onde encontrou? Pai, Feria Tem que fazer Lamento muito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL